De patufu e volto voando e você não sai daí, tá? Faz um bem aqui As brilhas que ganhei Nenhum troféu Como lembrança Pra casa é meu Deus Aí, patufu ao vivo e em cores com a gente Fernandinha, você mantém a forma como? Correndo atrás da Nina Ela é minha personal trainer É mesmo? Falando sério, ela dá trabalho assim, é? Ela é muito espoleta, ela é super boazinha, mas ela é muito energética Entendi Ela vai fazer quatro anos, tá naquela fase que tem que correr atrás o tempo todo mesmo Mas você come de tudo, por exemplo? Ou você se preocupa com a sua alimentação? Não, porque com a vida de vocês não dá pra ter uma rotina e ter uma alimentação muito saudável Eu imagino que a vida também é difícil de ter Como é que você faz pra se alimentar direito e ter uma vida saudável? Eu tento me alimentar direito muito porque minha mãe é enfermeira, fez nutrição Então ela desde pequenininha me ensinou a comer bem Só que às vezes na estrada realmente você não tem muita opção Mas tem que compensar de alguma forma, né? Ou quando chega em casa Porque desde que você começou a carreira tá igual, né? Magrinha, igual, epitáculo, igual Não, mas acho que tem bons hábitos Eu acho que eu como sempre na hora certa Procuro comer, faço refeições E come mais, quantas vezes por dia, mais ou menos? Não, eu como três vezes ao dia, mas bem Bem, eu tomo um café direitinho, almoço bem Não janto as... Gosto de jantar, de sair pra jantar, mas geralmente eu faço um lanche Ou tomo a sopa, alguma coisa Uma coisa mais leve Não costumo comer entre as refeições Tá aí Obrigada, Fernandinha Porque do meu lado, a doutora Ana Cristos Não sei, o nosso Juliano Bike Repórter Foi dar uma olhadinha no Mercado Mundo Mix Que é um movimento que começou há algum tempo aqui em São Paulo E que faz muito sucesso já pelo Brasil inteiro Você conhece o Mundo Mix, Fê? São vários estandes, várias coisas Você vê muita coisa diferente E muita gente de referências diferentes Então você pode... Tão de coisas diferentes Esse seu sapato é incrível também, é Ronaldo? É um sapato de escama de peixe É do Ronaldo também? Olha o sapato da Fernandinha Alguém pode mostrar? Que eu já achei, tipo, incrível Ô picão, ô picão Coisas de Ronaldo Fraga Tá aí Vamos falar de moda Mercado Mundo Mix É com você, Juliano Aí, nós estamos de volta Pato Fu com a gente Agenda lotada E a gente quer saber onde é que vocês vão estar nos próximos dias Cola aqui Cola Dia 7 de setembro Teatro Odisseia, Rio de Janeiro Dia 8 No Centro Cultural do Banco do Brasil, Rio de Janeiro Dia 9 A gente volta pro Teatro Odisseia também Então 7, 8, 9, Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Dia 13, Porto Alegre No Bar Opinião 14, Toledo, Paraná 15, Foz do Iguaçu Paraná 21, 22, 23, São Paulo No Sesc Vila Mariana Lançamento E a Lina vai junto? Não vai Ela vai... De vez em quando ela vai se encontrar lá Minha mãe leva a Lina Ela chega lá Mas é que é um dia, geralmente, né? É muito corrido É muito corrido E não dá pra fazer bate e volta também Porque são 3 dias direto no Rio Aí não dá pra voltar É o que acontece É que ela vai Mas aí a gente tem as... Tem entrevista Tem rádio Ela escuta Ela adora Ela gosta? Ela fica... O segurança do show Ela fica no cantinho ali dançando De vez em quando ela corre pro palco Aí tem que vir assim De vez em quando tem essa cena assim Dela entrando Pelo trabalho Pelo sucesso